Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando ele na balada com o uísque Red Bull Eu tô tomando o seu gelo com o uísque Red Bull Eu tô curtindo com a galera e dando um vaiacatu É Camille Raniel Eu tô tomando ele na balada com o uísque Red Bull